Muito bem, cá estamos nós mais uma vez para aquele papo de professor para professor ou de professor para estagiário ou de professor para entusiasta da educação para alguém que está aí em sala de aula falando sobre filosofia dessa vez filosofia medieval Santo Agostinho ou Agostinho de Ipona Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares mais uma vez vamos aqui planejar nossa aula sobre um dos filósofos importantes da história que devem ser discutidos quando possível com os alunos e dessa vez vamos falar sobre Agostinho de Ipona, como eu disse aqui no começo do vídeo é claro que se vocês estão acompanhando a playlist desde o início eu dei alguns saltos de aulas que poderiam acontecer, por exemplo, antes dessa aqui mesmo que seria uma introdução ao pensamento medieval mas eu já vou conversar sobre isso com vocês mas antes, não quero que você saia desse vídeo antes de se inscrever, de curtir, de conferir aqui embaixo esse botão Seja Membro para apoiar o nosso trabalho, o nosso canal e você já sabe, né? esse é um daqueles vídeos cheios de links, tá? aqui na descrição e o mais importante dele, o mais importante deles é o do nosso site www.filosofares.com.br vamos lá então, aquele início que eu já falo para vocês, né? qual que é a pergunta que a gente deve responder ao final dessas aulas quer dizer, a gente não, os alunos, né? eu gosto de deixar essa pergunta no começo das aulas para ver se a gente cumpriu o nosso objetivo nesse caso, uma pergunta que eu acho, eu acho que resume todo o pensamento de Agostinho é onde está Deus? por que eu estou colocando aqui a ideia do onde está Deus? porque essa pergunta, ela já pressupõe um monte de coisa ela já pressupõe que Deus existe ela já pressupõe que Ele está em algum lugar ela já pressupõe também um tempo que pode ser encontrado Deus, né? ela pode abrir caminho para a gente falar de busca, de alma, de interioridade, de felicidade, de problema do mal quer dizer, olha aí, só aqui, né? já coloquei para vocês a maioria dos assuntos agostinianos então na minha cabeça, a pergunta onde está Deus ela meio que resume o pensamento do Agostinho que óbvio, é muito mais do que isso, né gente? então vamos lá o conceito, qual o conceito importante que precisa ser absorvido pelos alunos que é até um conceito novo aqui, né? na filosofia é o conceito, quer dizer, não só esse, tá? como vocês já sabem aqui, é um conceito também que resume meio que tudo é o conceito de iluminação divina ou de mestre interior os conceitos estão ligados aqui ou quase significam a mesma coisa, tá? claro que, gente, pela primeira vez na filosofia vão surgir conceitos trazidos ali do campo da fé, né? como graça, como pecado, como salvação como, sei lá, queda, né? concupiscência todos esses conceitos, de alguma maneira, né? o Agostinho trata, assim, com uma abordagem um pouco mais filosófica mas a gente sabe que não só de filosofia, né? tratam esses conceitos aqui, então, o conceito de iluminação divina ou mestre interior está ligado um pouco mais sobre essa abertura para o solipsismo para a interioridade para uma leitura de si mesmo que vai ser importante, vocês sabem aí lá para a idade moderna, por exemplo, com Descartes e para tudo que se falou a partir dali sobre uma alma e mais, uma alma que não é mais uma alma exclusivamente socrática, platônica eu ia falar exclusivamente mente, né? por isso que eu fiz a pausa uma alma que é de exclusividade ligada à ideia de mente divisões em aulas como eu falei aqui no começo eu costumo fazer uma aula exclusiva antes dessa aqui sobre o período medieval de uma abordagem um pouco mais filosófica, né? claro, um pouco histórica, um pouco filosófica mas para, principalmente, aproximar o aluno dessa ideia de que tem um primeiro grande momento é patrística tem um segundo grande momento que é escolástica fala dos principais pensadores que estão em torno disso tem também pensadores fora desses momentos cristãos, né? um pouco sobre o pensamento árabe a gente pode avançar um pouco mais em outros autores nessa aula mais geral e aí eu estou falando aqui nesse vídeo sobre a aula em Agostinho, tá? então eu estou pressupondo que tudo isso já tenha acontecido, tá? se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui vai ser mais curto mas sobre como seria uma aula sobre o período medieval com foco mais filosófico dito isso então divisões aqui em uma, duas ou três aulas meu gosto duas aulas tá? sabendo aí do tempo apertado de todo mundo mas, claro três aulas perfeito uma aula quase que insuficiente mas vamos lá uma aula primeiro, então, vocês vão reverberar aquela coisa da patrística, né? que seria uma aula anterior a essa vão falar sobre a biografia de Santo Agostinho porque muitos dos temas que ele traz para a filosofia são de inspiração da própria vida inclusive o livro mais importante ou que todo mundo fala dele, né? o Confissões trata-se disso, né? de pensar a própria vida e o quanto que Deus, os conceitos tem a ver com essa própria vida e essa conversão dele a relação dele com o platonismo e aí vocês podem comentar tipo cidade de Deus cidade dos homens a questão do mestre interior e a iluminação divina como é que isso se conecta com Platão pegar esse gancho de Platão é muito importante a meu ver porque os alunos já pegaram a filosofia platônica porque aí vai ser mais fácil de entender aqui o Agostinho né? claro Agostinho não está exclusivamente ligado ao platonismo mas tem muito de Platão nele e claro também ele expande o platonismo e ele cristianiza o platonismo, né? e aí tem aqui também o problema do mal e a ideia de livre-arbítrio essa aula bem rápida sobre muitas coisas então vamos agora para uma divisão um pouquinho mais saudável, tá? primeira aula Patrística relação entre fé e razão importante comentar a biografia de Santo Agostinho relação com o platonismo aí já vai entrar aqui diferente alma, pecado, virtude você pode comentar sobre graça quer dizer conceitos cristãos que foram tratados aqui agora por exemplo trindade também que são tratados de forma filosófica aí vai falar cidade de Deus cidade dos homens aquela comparação entre mundo das ideias e mundo sensível mestre interior iluminação divina e eu gosto de terminar essa aula com uma pergunta quando é duas aulas, tá? para deixar os meninos pensarem em casa, né? bom, Deus é tudo isso que a gente falou aqui hoje e tal Deus é onipotente onipresente onisciente e aí? por que que existe mal no mundo? aí vocês vão deixar eles responderem, né? por que que existe o mal no mundo? por que que apesar de tudo isso Deus criou o mal? aí faz as provocações, né? deixa ali o finalzinho da aula eu gosto mesmo de terminar assim com o sinal como se diz batendo e eles indo embora porque aí eles vão amadurecer discutir em casa na próxima aula vem com mais coisas para discussão e aí nós temos na segunda aula começando com a reverberação do problema do mal do livre-arbítrio a explicação disso aí vocês podem colocar outros temas como tempo e eternidade memória passado, presente e futuro né? e o tema da felicidade a divisão em três aulas ela vai ficar parecida mas ao mesmo tempo ela vai dar uma expandida tá? então a gente redivide para ter mais tempo de discussão primeira aula patrística relação fé e razão biografia de Santo Agostinho e relação com platonismo segunda aula alma, pecado e virtude cidade de Deus cidade dos homens mestre interior iluminação divina aquela pegadinha ali de terminar com a pergunta do mal no mundo, né? e a terceira aula problema do mal livre-arbítrio tempo e eternidade memória, presente e passado futuro e felicidade né? essa seria a maneira mais tranquila de trabalhar nem muito nem todos nós temos esse tempo todo, né? abordagens agora do tema pelo menos aqui quatro pela patrística que é o que eu falei aqui no começo, né? começa a falar sobre a patrística um dos pensadores é o Agostinho mais importante aí vai outra abordagem é começar independente de qualquer coisa contando a história de alguém, né? ah, eu vou contar a história pra vocês hoje de um pensador ele viveu assim ele teve uma mãe ele teve um filho ele conheceu um bispo ele converteu pra igreja católica e aí, né? com história storytelling, né? os alunos se interessam mais outra abordagem é... falar sobre a vida deles o pessoal deles, né? falar vocês sentem algum vazio no coração? como é que vocês preenchem o vazio de vocês? ou não? vocês são completos? e aí, fala tem uma pessoa que sentiu esse vazio e falou que todos nós temos esse vazio a gente vive procurando esse vazio aí, introduz aí a filosofia de Agostinho e também pode ser uma abordagem através da ideia de fé e razão, né? perguntando pros alunos se isso vai conciliar tem como conciliar fé e razão? como é que é? como é que você concilia a sua fé e as coisas que você pensa? elas coincidem? elas colidem, né? vocês podem discutir a partir disso bom, agora aqui textos sugeridos, né? pra vocês lerem em sala de aula colocar em avaliações ou enviar pra casa pra eles lerem textos curtos e textos também mais fáceis de ler quer dizer, o Agostinho não é tão difícil de ler, não, tá? como Platão ele tem textos ali em diálogo e tem outros que são discursivos em que ele conta um pouco por exemplo do Banquete que é o partido com Platão que é o texto sobre a felicidade tem ali uma quase autobiografia no Confissões então é tão difícil de ler separei aqui os que eu acho mais importantes ou que eu acho mais fácil ou na verdade os que eu mais usei quatro cinco indicações do Confissões o livro dois a partir do parágrafo doze que vai falar sobre o problema do mal o livro dez a partir do parágrafo seis que vai falar sobre quem é Deus a natureza de Deus a importância dos atributos divinos né? o livro dez a partir do parágrafo oito na verdade é o parágrafo oito que é aquela citação do tarde vos amei beleza antiga e tão nova eu te procurava fora e tava dentro inclusive esse é um dos trechos bons pra começar uma aula também uma introdução do assunto Confissões do livro onze não, desculpa livro dez ainda a partir do parágrafo vinte e sete sobre a memória né? a partir do parágrafo dez livro dez parágrafo dez que é sobre o tempo né? aqui é tempo eternidade e aí agora dois outros livros um pedacinho do livre-arbítrio que você pode falar sobre o problema do mal a partir do parágrafo dez desculpa a partir do parágrafo dez não na introdução na verdade e o livro todo porque é bem curtinho esses seriam pra quando tem mais tempo né? mas o livro todo que deve ter uns cinquenta páginas se não me engano mas dá pra selecionar menos mas aqui o livro todo que é o Deu e Ata Vita ou A Vida Feliz material multimídia filmes e séries dessa vez só filmes não consegui encontrar nenhuma série inclusive se tiver alguma série que vocês deixem aqui embaixo nos comentários é aquela coisa né? você pode fazer uma escolha também você pode depende da instituição que você trabalha se é uma instituição confissional você pode passar coisas mais religiosas e eu não tô trazendo elas aqui não tá? você pode trazer filmes confeccionais que voltam mais pra ideia de pecado e graça ou você pode achar esses temas em materiais mais assim se for dizer seculares né? Primeiro As Aventuras de Pi esse filme eu uso mais em Pascal quando eu falar de Pascal eu trago pra vocês aqui de novo e explico o porquê mas aqui também dá porque no fim das contas o final do filme sem dar spoiler aqui tá tratando sobre a ideia de fé né? se eu acredito naquilo que eu vivo ou que eu experimentei A Árvore da Vida que também dá pra usar em outros filósofos mas é meio que uma visão sobre o universo como é que a perfeição do universo como é que as coisas se desenvolvem será que não tem uma inteligência por trás disso será que não há Deus que tá fazendo costurando o universo né? Crash aí agora três filmes na verdade que dá pra falar sobre o problema do mal do mundo tá? sobre como as nossas atitudes elas podem gerar o mal como é que elas podem influenciar a vida dos outros e aí é que filmes é mais ou menos a mesma vibe Crash no Limite Babel e Relatos Selvagens acho que os três tem que conferir mas acho que os três tá maiores aí de 18 anos se não de 16 e aí um clássico né? do cinema do Rossellini que é o filme biografia da vida do Santo Agostinho chamado Santo Agostinho esse é da década de 70 tá? vídeo também tô deixando só um aqui de indicação se tiver mais pode deixar aqui embaixo que é um documentário sobre fé e razão fé e ciência no Brasil eu acho que vai ser bom pra discussão e agora músicas como vocês sabem ou não já perceberam nos vídeos que eu tenho gravado aqui dessa série dá uma olhadinha lá tem indicado mais música da MPB né? que é o meu gosto pessoal mas né? que sempre que eu achar de outra área também eu posso trazer mas aqui vamos falar de MPB se eu quiser falar com Deus do Gilberto Gil oração aí essa sobre Deus né? sobre uma espiritualidade essa coisa do vazio da alma né? oração ao tempo do Caetano Veloso tempo rei da Índia também do Gilberto Gil e tempo perdido do Lugião Urbana e quanto tempo do Marisa Monte pra falar sobre tempo e memória tempo perdido já falei né? andar com fé do Gilberto Gil pra falar sobre esse andar né? do mestre interior tá sempre dizendo coisas a gente não pode deixar a fé em casa pra fazer as nossas decisões a gente tá sempre ouvindo a voz da consciência enfim tenho certeza que vocês já pensaram em outros aí? deixem aqui nos comentários e além disso também tem aqui embaixo um link com tirinhas selecionei menos do que das outras vezes agora mas tem lá tirinhas e charges pra ajudar vocês também nas avaliações e agora aquela parte que a gente fica mais procurando ideia na internet ajuda que é a parte das atividades eu tenho muitas aqui eu gosto muito de pensar em atividades diferentes mesmo que eu não consiga executá-las eu gosto de trazer pra vocês aqui as ideias vamos lá então individuais tá? vocês podem pedir pro aluno fazer um vídeo diário de reflexões assim como Agostinho ele tem essas confissões quais seriam essas confissões dos alunos né? se fazer sobre essa ideia de vazio de alma de Deus que eles pensam sobre esses assuntos tá? se for uma coisa mais intimista claro você não vai ler né? mas procure levá-los a refletir de uma forma mais universal e menos pessoal pra que você possa ler ou selecionar trechos em sala de aula pra serem lidos você pode pedir pra eles escreverem um ensaio sobre o problema do mal né? por que o mal existe no mundo? qual que é a sua teoria pra isso? escreva pra gente né? vocês podem pedir também pra eles escrever algo sobre si mesmo no sentido de uma jornada de autodescoberta é diferente do diário tá? é como se eles buscassem dentro de si um conhecimento sobre algum assunto mais profundo sabe? sobre o que é o amor o que é o tempo o que é a própria consciência eles escrevem um pouco sobre isso eles podem lançar por exemplo livros sobre isso tá? aqueles zines né? esses livros de produção mais caseira costurados colados vocês podem fazer uma noite de lançamentos uma tarde uma manhã de lançamento desses livros vocês podem pedir pra eles escreverem uma carta o Agostinho não escreve muitas cartas né? carta a algum amigo sobre um desses temas né? você pode pedir pros meninos também isso é legal criar um perfil nas redes sociais né? pro Agostinho e ali fazer uma especial um twitter do seu Agostinho como é que seria? né? que tipo de pensamento ele colocaria ali dia a dia né? os solilóquios de Santo Agostinho como é que seria um microblog como é que seria um blog do Agostinho como é que seriam as fotos de um Instagram do Agostinho e as reflexões que ele colocaria né? enfim e agora atividades coletivas vocês podem fazer uma entrevista com o Santo Agostinho né? pedir aos alunos pra imaginar que estão entrevistando ele o que ele responderia pode fazer um debate né? por exemplo um time sobre... um time não um grupo sobre razão e outro sobre fé e debater entre si qual que é mais importante é... cenas teatrais os diálogos né? eu já dei essa ideia também lá no Platão é... sobre os diálogos de Agostinho seminários temáticos isso é prático de a gente fazer né? praxe de praxe pode ser um jogo de tabuleiro esse é legal esse é aqueles aquelas ideias legais que a gente tem né? o jogo de tabuleiro sobre felicidade por exemplo né? que o peão né? a peça ali que vai caminhar seja um barco e o lugar que é o cais né? onde Deus vai nos receber e aí o tabuleiro é o mar e quais são os percalços no meio do caminho ah! pecou volta a três casas se confessou sabe? uma coisa assim mais cristã né? é... vocês podem criar em sala de aula uma exposição de arte de um lado da sala imagens que representam a cidade de Deus e do outro lado a cidade dos homens e vocês podem também fazer uma dramatização do que seria uma pessoa né? tomando uma decisão e sendo iluminado por Deus bom muitas ideias vou falando aqui vocês vão conhecendo mais né? lembrando que tudo isso tá no material que tá aqui embaixo no pdf tá? tudo detalhado tudo bem escritinho tudo bem explicado faltou alguma coisa? tem mais ideias? quer falar alguma coisa comigo? quer sugerir temas? deixa aqui embaixo que a gente vai também dar uma olhadinha e se puder a gente até atende muito obrigado por chegar até o final desse vídeo a gente se vê numa próxima não esqueça de conferir esses dois conteúdos que eu tô deixando aqui do lado um sobre Santo Agostinho pra te ajudar nas aulas e um também aqui sobre sobre não dessa playlist pra você também se inspirar nas suas outras aulas muito obrigado a gente se vê numa próxima tchau 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 tchau